Fala pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo aqui na Firebox. Galera, eu tô trazendo um negócio muito legal e muito nostálgico também, que é o que galera? É o Super Trunfo, tá galera? Quem é das antigas aí conhece Super Trunfo. Eu jogava muito, muito mesmo isso daqui quando eu era mais novo e hoje em dia galera, tem Super Trunfo de tudo. Cês tão vendo aqui ó, esse daqui é de países galera. E eu vou mostrar pra vocês como é que joga, fica tranquilo, chega mais. Esse daqui vai mostrar vários e vários e vários países. Tá vendo que é a Arábia Saudita, em qual item o país da sua carta é maior galera. É assim que funciona o jogo, tá? Então ele é a partir de sete anos, de dois a oito participantes. É bem legal galera, um jogo excelente. Se você quer dar de presente, aí tem diversos temas. Galera, esse daqui é de país. Ó, vou mostrar pra vocês como é que é. Eu tenho dois outros aqui de cachorrinho galera, quem gosta de cachorro aí vai gostar. Eu vou dar de presente. Galera, tem link na descrição, tá? Se você quiser comprar. Tem uns que custam, eu acho que esse daqui ó, o Super Trunfo Cães de Raça 1, foi R$11,00. Esse daqui foi R$15,00. Esse de país também foi R$15,00. Então tipo, é muito barato. Eu vou deixar o link na descrição também com desconto, beleza? Galera, ó, tem regras e tal, mas eu vou explicar aqui pra vocês, tá? Olha só, tem vários países. Ó, vamos pegar esse daqui ó, Colômbia. Colômbia, capital Bogotá. Aí ele tem a área aqui ó, 1 milhão, 141 mil metros quadrados, mais ou menos. A população 49 milhões de habitantes e tarará. Então ó, vamos supor, galera, você vai dividir as cartas, né? De forma igualitária entre, vamos supor, que estão julgando duas pessoas e vai virar aqui a primeira carta, ó. Vai virar a primeira carta. Já vem uma propaganda aqui do War, né? Eu já fiz vídeo do War, galera. Vou deixar aqui no izinho pra vocês. Aí ó, vamos supor, o player 1 aqui ó, vai tirar a Nigéria e o player 2 aqui tá com a Etiópia. Mas cada um não vê a carta do outro não, beleza? Aí um vai falar assim ó, o que escolheu, né? Vai virar assim, ah, eu quero área. 923 metros, é, quilômetros quadrados. 923 quilômetros quadrados. Aí o outro vai ver, pô, eu tenho 1 milhão e 100, então eu ganhei. Aí essas duas cartas vão pra um montinho aqui desse player aqui. Aí você vai e vira de novo. Aí já é aviso desse de cá. Aí tem lá México, né? Pô, México é grandão, ó. Vou pegar a área também. Vamos supor que ele pega o quê? Expectativa de vida do México. 76,6 anos de vida. Aí, pô, o da Turquia vai lá, 76,4, cara. Ganhou por pouco. Aí ele vai lá e pega e aumenta o montinho dele. E assim vai, galera. Quem terminar com um monte aqui, ó, maior, tá? É o vencedor. Galera, tem N, essa, esse é o jeito, né? Normal, natural ali de se jogar. Se houver empate, tá? As duas cartas ficam ao centro. E na próxima, vamos supor que esse de cá ganhou, ele vai levar todas, beleza? E basicamente é isso, mas você pode jogar, galera, do jeito que você quiser. Esse é o jeito que tá aqui nas regras, né? Bonitinho lá, que você quiser jogar, mas tem N formas de você jogar. E ao mesmo tempo, galera, olha que top, velho, pra você dar de presente. Você vai lá e consegue aprender sobre vários países, né? Do nosso planeta Terra maravilhoso aqui, que é redondo, tá? Pelo amor de Deus. Você consegue aprender sobre diversos países. Vamos ver o Brasil, cara? Vamos ver o Brasil? Deixa eu ver onde é que tá o Brasil aqui, papapá, papapá, quem quer qual que é a capital do Brasil? Meu Deus, né, galera? Você sabe. Ah, galera, é super trunfo. E é isso, galera. Tem isso também, ó. Tem as cartas super trunfo. Eu quase tava esquecendo de dizer. As cartas super trunfo, elas são as mais fortes do jogo, tá? E elas só conseguem, e elas só perdem pra cartas A, tá? Em alguns quesitos também, ó. Vocês tão vendo que tem aqui 8B e tarará, tem uma 4A aqui, ó. No caso, ela vai perder em algum quesito. Ela pode ser que perca em algum quesito. Com certeza, expectativa de vida, ó. Por exemplo, expectativa de vida ela ganha. Porque o Brasil, né, galera, de quilômetros quadrados, aqui tem 8 milhões e 500 mil. Então, ela tem um super trunfo aí, que é a área, população também e tal. Então, é muito legal, galera. É excelente pra dar de presente. Baratinho aí. Eu sei que vai se... Todo mundo vai se divertir. E vamos ver aqui a dos cachorros, ó. Vou fazer um unboxing também do Cães de Raça 1 e Cães de Raça 2, que eu vou dar de presente pra uma pessoa que gosta muito de canzinhos. E aí, né, galera? Eu vou lá e comprei dois já, de uma vez. É, olha esse daqui. Olha só que legal, galera. Vem com um negócio diferente aqui, ó. Fazer um jogo comparativo sobre cachorros. É um pouco complicado. Olha só que legal, galera. Bom divertimento. Pô, tem um recadinho aqui dentro. Depois eu vou dar uma lida. Olha, essa aqui as cartas são até um pouco mais... Um pouco melhores, galera. Cães de Raça 1, beleza? Ó, tem Yorkshire, Pasto Alemão. Quem tem esse cachorro Beagle? São Bernardo. Cara, tem muito cãozinho legal aqui, cara. Tem muito cãozinho maneiro, Bulldog, cara. Aí você pode ir lá, ó. Vamos supor, esse do cãozinho é até mais legal do que... Do que os de país, vamos dizer assim. Brincalhão. Aí ele tem notas aqui, né, cara? Vamos supor, o West... O Inland White. Ele é 8 de brincalhão, ó. Enquanto o Basset aqui, ó. O Basset é 1 de brincalhão. Caraca. Só que o peso dele é 27, o peso desse aqui é 6. E você vai jogando, galera. Aí, tipo assim, um escolhe, né... Ó, o Poodle Toy. Eu já tive um Poodle Toy, meu primeiro cãozinho. O primeiro, o da esquerda, né, como tá nas regras, o da esquerda começa a jogar e escolher no primeiro... O primeiro quesito. Enquanto o segundo, né, vai ser na próxima rodada o primeiro a jogar. E assim vai repetindo às vezes, tá? Cara, muito legal mesmo, galera. Excelente dica aí pra você dar de presente. Aqui vem o mesmo recadinho também, tá? Super Trunfo Cães de Raça 2, tá? Então tem outros cãezinhos aqui, tá? É muito, muito legal, galera. Muito legal mesmo. Eu adorei isso aqui. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu compro mais, tá? Eu compro pelo meu próprio link, galera. Pelo meu próprio link aqui na descrição eu compro mais e trago mais pra vocês aí cães de outras raças ou outros... Porque na minha época, galera, tinha mais o quê? De moto, de carro, né? Tinha mais nesse sentido. Mas, cara, tem até de Cavaleiros do Zodíaco, tem até de anime. O de anime aí eu acho que algum dia eu vou trazer aqui pro canal. Ah, o Super Trunfo aqui, ó. Esse daqui, ó. Tekel. Nunca ouviu falar. Pra mim, isso aqui é salsicha. Que é um salsicha. Pra vocês é o quê? Ah lá, brincalhão e tarará. Agressividade, meu Deus. Ele é brabo, rapaz. Ele é seis. Agilidade e obediência. Mas ele é obediente. Aí, ó. Mastim, dogo, pincha. Ah, aqui. A bica. A bica aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Brincalhão, quatro. Peso, 4,5. Nada. Não, tem até o peso relevante aqui, ó. Agressividade, oito. Eu não acredito. A agressividade do pincheiro é oito, cara. Agilidade também é bom. E obediência, cinco. Não é mais ou menos obediente. Aptidão, companheiro. Ele é companheiro. Aí tem um esquimó americano. Cara, vários cãezinhos. Muito, muito legal. Dá pra você se divertir bastante, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem gostou, dá um like no vídeo. E comenta pra mim aí. Se você quer mais vídeos de super trunfo aqui no canal. Valeu, galera. Tamo junto. Até, galera. Até a próxima.